Música Londrina e Náutico estrearam pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2022 neste domingo. O jogo teve início às 11 horas no Estádio do Café. E o Londrina abre o placar. Após cobrança do lateral, Caprini faz boa jogada e toca para Johnny Lucas, que finaliza sem defesa para Lucas Perri. 1 a 0 Londrina. Segundo gol do Londrina. Após cruzamento de Samuel Santos pela direita, Gabriel Santos sem marcação e manda para as redes. Londrina 2 a 0. Placar final. 2 a 0. Obrigado.